Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, eu me recordo que quando eu vou a Galileia Bela Vistense, eu sempre falo, eu digo aos corações que são belos e bonitos para dar um boa noite, então os corações belos e bonitos vão dar um boa noite, boa noite recanto espírita Maria de Nazaré, boa noite, mas não precisa exagerar também, então que a nossa noite seja agasalhada por esse manto divino, por esse manto celeste, que aquece, que afaga os nossos corações, deixando os recursos de que todos nós necessitamos, nós vamos ser breves, porque eu sei que muitos estão ansiosos pela palavra de alguém, mas eu me recordo e a Áurea também se recorda, a Tio Figena também se recorda, a Conceição, a Sueli, quando a minha avó, a minha avó já partiu, mas quando ela abraçava alguém, ela dizia mais ou menos assim, o meu coração combina com o coração de fulano de tal, era permuta de vibrações doces, de vibrações suaves, de vibrações carinhosas, afetuosas e o coração do recanto, o coração do Paulo Hernandes e o coração de vocês, também vão combinar com o coração e com a alma de uma amiga generosa, bondosa e fraterna chamada Mayra Rocha, que se dispôs a vir de Brasília, ela veio para trazer palavras que consolam os nossos corações, há uma multidão de amigos que caminham pelas avenidas do mundo, tombados pela dor, pela aflição, pela desesperança, pelo medo, pela amargura, pelo sofrimento, pela perda, pelo insucesso e a vida se torna um tormento e quando vem uma palavra suave, doce, ela giganta a esperança, ela adocica o nosso momento e permite-nos caminhar, há uma multidão de corações que estão tombados pelas, nas sarjetas, do desânimo, da desesperança, do medo, da incerteza, do sofrimento e da dor e é tão bom, é tão doce, quando uma palavra suave alcança o nosso coração, acende a chama da esperança, e permite a nós outros caminhar um tanto mais, Mayra e os amigos de Brasília vieram de forma carinhosa, generosa e o recanto Maria de Nazaré hoje está muito feliz e quer registrar esse carinho a todos aqueles que aqui estão, a Mayra, o seu marido Cláudio, o seu filho Joaquim está brincando, isto, e depois o amigo, o Jovelino, a Áurea, aliás gente, tudo aqui está acontecendo para uma moça chamada Áurea, viu? E a Áurea está aqui, é minha prima, é aquela mesma que a Mayra fala na palestra, então Áurea recolha o carinho, a gratidão do recanto espírita Maria de Nazaré, então aqui também o Jovelino, o nosso amigo que é o presidente do centro, Sebastião Márcio, é o Nivaldo, muito obrigado Nivaldo, o Cláudio que é o marido da Mayra, a nossa amiga Cristiane e o senhor Antônio Carlos também, a nossa amiga Cristina, a nossa amiga Michele, olha só, Vera, olha, gente, vocês me perdoem os tropeços, mas nós vamos ser breves, nós já vamos iniciar, depois nós vamos passar para o Gibelli, ele vai cantar uma música que eu não sei se, eu vou pedir perdão para vocês, mas eu sei que eu vou chorar, eu tenho certeza, mas nós vamos antes fazer a nossa prece, é possível fazer uma leitura de um livro, de um livro muito suave, muito doce, né, para todos nós, e nós vamos fazer essa leitura para darmos sequência à nossa reunião da noite, e a leitura do livro quem vai fazer vai ser a minha sobrinha, a minha sobrinha, que aqui está, a Adriele. O julgo leve, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai meu julgo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu julgo é suave, e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu julgo é a observação dessa lei. Mas esse julgo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Uma das páginas mais belas do Evangelho de Jesus, quando o sublime amigo diz que vem trazer a todos os nossos corações, o alívio, o ânimo, a coragem, a fé, a esperança, que certamente aqueles que buscam aquela proximidade com o alto, vão agigantar-se um tanto mais, para caminhar um pouco mais. É nesse clima de espiritualidade, que nós convidamos todos os corações do recanto espírita Maria de Nazaré, certo de que Maria Mãe Santíssima, aqui está, abraçar e envolver os nossos corações, com os recursos de que nós precisamos, para caminharmos um tanto mais. Nós vamos entoar a doce poesia da prece, o hino da oração, para que o Senhor vale de amor, possa derramar-se do alto, alcançar os nossos corações, e promover o benefício de que nós precisamos, pedindo ainda a Maria Santíssima, que possa amparar a nossa Maira, alcançando-a com a inspiração, para trazer as palavras suaves e doces a todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque vosso Senhor é o poder, o reino e a glória para sempre. Seja conosco o bondoso amigo Jesus, nessa próxima hora que segue, nesse próximo tempo que passa, agasalhando todos os corações que aqui estão, com teu doce manto de amor, de harmonia e de serenidade. Que assim seja. Muito bem, corações amigos, então nós vamos ter uma música com o nosso amigo Eduardo Ibele, que vai cantar para todos nós, se alguém souber a música, pode embalar junto, viu? Obrigado. 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 Boa noite meus irmãos, na hora que a gente chegou a gente já recebeu um abraço carinhoso, a gente sentiu já a presença da nossa irmãzinha Lívia, já me reconheceu como homem do leite, fico muito feliz e emocionado, e como essa canção foi feita pelo nosso irmãozinho César Tucci, e eu apenas musiquei, mas é uma oração, uma oração chamada a vida é mais Lívia, e para cantar essa oração eu gostaria de pedir que a gente apagasse as luzes novamente. Lívia, o que me alivia é saber que a dor nunca é vã, que o sofrer um dia cessa, e há sempre um novo amanhã. Lívia, o que me alivia é a certeza de que você Seguirá iluminada como sempre foi o seu ser E se agora Vá embora Lívia, não repare quando eu chorar Lívia, não repare quando eu chorar Mas ficou aqui tanta semente que você plantou Algumas estão germinando e outras já são flor Lívia, o que me alivia é saber que a vida é mais Do que uma simples passagem Do que uma miragem que vai Os lenços agora ao vento Na despedida Nos dizem que maior que a dor da partida Um dia será A alegria De te reencontrar Alívia 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 Um dia será A alegria De te reencontrar Alívia 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 O que me alivia É saber que a vida É má Alívia 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 e os trabalhos, era kardecismo e umbanda, num dia da semana era kardecismo, e é bom que nós nos lembremos que a doutrina espírita só foi difundida para o centro-oeste, principalmente para Goiás, graças a Eurípides Bassanufo, foi ele, os discípulos dele é que levou para aquela nossa região a doutrina espírita, e com o tempo, vindo de Uberlândia, um senhor chamado Jorge Cauê Júnior, que lá em Uberlândia já realizava trabalhos caritativos, muito interessantes, e ele chegou, foi para Brasília também, mais ou menos nesse início, 57, 58, e ele foi convidado para participar do centro espírita Sebastião Marti. Acabou, por fim, que o centro espírita acabou, ficou a direção do senhor Jorge Cauê. E o centro espírita, o senhor Jorge Cauê era uma pessoa extremamente afoito, ele acreditava nas coisas, o que muitos de nós, às vezes, temos dificuldade em acreditar que é possível realizarmos, ele acreditava na possibilidade de realizações. Através do centro espírita Sebastião Marti, criou-se o Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, uma creche chamada Creche Irmã Elvira, tinha também um centro de apoio, hoje, até pouco tempo, funcionou como centro de apoio ao portador de câncer. Era para aquelas criaturas, portadoras de câncer, que iam para Brasília fazer tratamento, e não tinha vida de outros estados, não tinha onde permanecer, foi criada essa possibilidade para essas criaturas também. Bom, tiveram uma série de realizações que o senhor Jorge fez, desculpe, e que algumas continuaram, outras não. Eu me lembro bem, eu tenho algum tempo, não vou precisar necessariamente dizer quanto tempo eu estou lá no centro espírita Sebastião Marti, mas eu me lembro que quando eu cheguei no centro espírita, a gente fazia trabalhos muito interessantes, cadastrava as pessoas mais carentes para depois distribuir cestas básicas, além das outras obras que nós já tínhamos, que era a Creche, o Lar dos Velhinhos, e outras atividades que nós tínhamos. Bom, foi interessante que eu acho que por uma acomodação nossa, aquela parte que nós fazíamos em termos de assistência social, ela foi desaparecendo no centro. E isso sempre me preocupou, eu sempre dizia para o pessoal, eu não entendo, há 20 anos atrás nós tínhamos um trabalho social extenso, agora nós estamos acomodados apenas com o trabalho espiritual, com os trabalhos mediúnicos, e acho que isso não é suficiente. Mas como tudo tem que um dia ser realmente depois, redespertado, nos surgiu a Mayra. E a Mayra, ela abriu, ela retornou com toda a atividade, até mais do que aquilo que nós fazíamos antigamente. E isso para nós nos deixa realmente muito felizes e muito agradecidos. E nós vemos que quem atrapalha a evolução das coisas é o próprio homem, né? Quando perguntaram para Kardec o que será da doutrina espírita, os espíritos de verdade respondeu, será aquilo que o homem fizer dela. E realmente é isso mesmo que nós temos que nos preocupar. A doutrina espírita, ela, eu digo, o pessoal preocupa muito com a divulgação que está ocorrendo com o trabalho que a Mayra vem realizando. Eu disse, olha, isso era impossível de nós não deixarmos que ocorresse. isso vai ocorrer, isso vai um dia chegar na imprensa, isso vai chegar outros, divulgam para outros locais, vai acabar ela sendo convidada. Mas vocês vão perder ela. Não, acredito que não. Acredito que ela, se ela for uma vez por mês lá em nossa casa e realizar o trabalho que realiza, já acho que já estará o demais realizado. porque acho que não tem nada mais que nos consola do que nós recebermos uma notícia de alguém do mundo de lá, daqueles que já partiram, para que nós, parece que a nossa fé se torne mais fortalecida. Porque o jeito que é colocado as mensagens que a Mayra traz, não tem como nós colocarmos dúvida. aí vocês é que farão o julgamento. Eu vou passar a palavra para a Mayra, porque é o mais importante. Todo mundo está aqui, não por mim, mas por ela. Então, muito obrigado a todos vocês. Você quer ficar de lá? Ah, melhor. Giber, não é se está funcionando esse microfone? Isso desliga? Ei, ei. Então, muito bem. É com você, Mayra. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal de fora. Está dando para escutar? Tá? Boa noite, gente. Meu nome é Mayra Rocha, como já fui apresentada. De boa parte de tudo o que disseram, vocês descontam uns 80% e vai ficar o que realmente sou. Eu fui convidada através, na verdade, da Áurea, que frequenta o centro, por causa da Lívia. Mas quando a Lívia desencarnou, ela desencarnou em outubro, passados cinco meses, ela me procurou em Brasília. Mas como eu sou procurada por muitos e muitos irmãozinhos desencarnados, eu achei que era só mais uma das minhas mil cartas que eu não entreguei. Cataloguei tudo ao longo dos anos, mas, infelizmente, eu não encontro todas as famílias ainda. Então, a Lívia me apareceu bem assim, pedindo para escrever, pedindo para fazer uma entrevista, mais perto, desculpa, pedindo para fazer uma entrevista. Será que eu podia tirar? Porque parece coisa de cantar e a minha voz não dá nem para falar, quanto mais, né? Então, quando a Lívia me apareceu, foi uma surpresa muito grande. Uma menina de Franca, de São Paulo, que eu nunca tive, nunca passei perto daqui. E ela dizia assim, um dia você vai encontrar alguém e você vai passar o meu recado para essa pessoa. Eu nunca tiro a esperança deles, até os mais remotos, eu não tiro a esperança. Eu disse, tudo bem, Lívia, a gente vai encontrar alguém. E assim, toquei os meus trabalhos lá, até que um dia, a tia dela, a prima dela, a Áurea, ela me mandou uma mensagem de uma carta psicografada de um outro médio, que foi da Lívia. E ela, sempre que ela achou uma coisa interessante, as pessoas lembram muito de mim, né? Quando recebe uma carta, me manda uma carta do outro médio, né? E aí me mandou essa carta. E falou assim, olha, minha prima, que ela desencarnou com 35 anos, ela falou. Eu falei, não, ela não tinha 35 anos, não, você está enganada. Ela, não, não sei o quê, não, eu conheço ela. Aí foi onde encontrei, por isso que eu estou aqui hoje, encontrei a parente dela, que ela dizia. e Lívia vem me ajudando há muito tempo, desde que a conheci, com o processo dos desencarnados de câncer, pessoas mais novas, ela tem recebido. Agora ela mudou o projeto, porque o afinco dela era para a evangelização, de jovens e crianças. Então ela está trabalhando com isso agora também. Foi assim que eu vim parar aqui e conhecer todos vocês. E conhecer também os parentes de vocês, os desencarnados, entes queridos de vocês. Na verdade, eu acho que eu sei mais os desencarnados do que os encarnados. Então eu estava ali na fila e eu vim brincando com o pessoal aqui do centro, eu falei, eu acho que eu assustei algumas pessoas. Porque no que vai entrando, os desencarnados estão lá e eu vou falando. Então a pessoa, olha, a dona Conceição, que nunca me viu, eu falei, ah, você que é a mãe do Roberto, do Marcelo. É? Como é que você sabe? Aí começou, falei, não, vamos com calma. A gente vai. Porque acaba que eu, conheço mais. Então, assim, hoje, toda palestra tem sempre um esqueleto que nos é dado, só que as minhas nunca saem como eu planejei. Eu posso ficar horas montando, eu vim no avião montando, mas quando chegar aqui eu não consigo fazer o engessado da palestra. Porque geralmente começa com a leitura, começa com isso, eu não consigo. Eu não sou palestrante, eu sempre digo isso. o que eu sei fazer e mal é a psicografia. Porque são eles que fazem, não é a Mayra, são os parentes de vocês que me procuram. Eu tenho todo o respeito por qualquer espírito, seja ele do grau evolutivo que for. Então, eles têm muita confiança em mim. E assim eu comecei. Eu sou do interior do Ceará, de uma cidade que só tem um quebra-molo. Na hora que passar por ele, dá adeus e volta. É só isso, a cidade. São oito ruas e desde os sete anos que eu me conheço por falar com os espíritos. Até então, eu não intitulava eles de espíritos porque eu não tinha conhecimento. Eram amigos como são hoje, só que desconhecidos meus. E eu tive muitos problemas, inúmeros problemas, principalmente com a minha família. A maior parte era evangélica e a outra parte era católica. E era numa época que era mais difícil. Hoje em dia, a gente já encontra cristãos. A gente já não se divide tanto em contra-se cristãos. E naquela época eu aprontava muito. Eu fui uma menina muito danada. Muito. Muito impossível. E hoje eu sei que não foi só por mim. Eu fazia tudo o que eles mandavam. E tudo o que eles mandavam era ruim. Porque minha mãe ficava naquela Ah, essa menina tem alguma coisa errada. Porque ela dizia que eu previa algumas coisas que iam acontecer. E ela era professora de matemática, eu me lembro. e ela dava aula para a sala de primeiro, segundo e terceiro científico. Como não tinha com quem me deixar, ela me levava. E era dia de prova. E eu ficava rondando ali entre os alunos e ela aplicando a prova. E era probabilidade. Na época era probabilidade. Eu estava na segunda série. E eles estavam no segundo científico. E eu me lembro que eu comecei a passar a resposta das provas. Porque alguém foi me falando e eu fui passando. e chegou uma hora que eu sentei atrás dela e ela corrigindo as que entregando e eu fui anotando no quadro negro com giz. E as pessoas copiaram e todo mundo tirou dez. Só que de repente ela olhou para o quadro e olhou para mim e acho que ela pensava o que é que eu faço com essa menina? Eu não sei mais. Falava, mãe, eu não sei, só me disseram. Vai para casa, vai para casa agora. Você estragou a prova. Ela teve que dar dez para todo mundo. Não tinha o que fazer mais ali. E assim foram mil coisas. Minha irmã sofreu muito comigo. Minha irmã sofria porque eu tinha muito ciúme dela com o namorado. Tinha o ciúme da minha irmã, ela já mocinha, bonita. Eu entregava todos os namoros dela para o meu pai. Eu sabia o nome, o lugar que ela estava. E tudo isso eles me contavam. Então minha família meio que sofreu também com isso. E eu me lembro um dia que era aniversário de 15 anos da minha irmã. E eu queria ter 15 anos, mas eu tinha 10. e minha irmã toda recebendo as pompas, o vestido. E tinha um amiguinho meu que eu contei na outra palestra, que era o César, ele dizia assim, olha como ele era. Ele dizia, só tem um jeito de acabar com a festa de 15 anos. Se manchar o vestido dela com groselha, não sai. Eu pensei, é, hoje tem duas coisas, ou eu apanho, ou não sei. Aí eu falei, não, não vou fazer isso não. Isso eu não vou fazer. Não, faz, é engraçado. Sua mãe lava e estava em cima do negócio. Olha, eu não contei conversa. Eu peguei o suco de groselha e fiquei passeando ali na cama, jogo, não jogo, jogo, não jogo. E aí até que veio um outro e falou assim, não, não faz isso não. Não faz isso não porque sua mãe vai te colocar de castigo. Só que alguma coisa aconteceu, eu tropecei na cama, eu já não ia mais jogar. sujou o vestido, a cama, os presentes, foi um negócio assim surreal. A sorte é que minha mãe era um vestido que era para dançar a valsa e outro para continuar a festa. Então, ela descartou um vestido e ficou a festa toda. Mas até hoje, minha irmã tem 35 anos, até hoje, ela olha para mim e diz isso. Meu vestido de 15 anos. E eu não consigo explicar, na época eu não conseguia explicar que alguém me mandava, eu era muito pequena, e aprendi várias músicas. Eu até brinco com o Jovelino quando a gente está em algum lugar, porque todas as músicas que eu sei hoje são de Nilton César, Bartô Galeno, Valdir Soriano. Então, eu não tinha como aprender essas músicas pequenas porque não eram da minha época, mas eu aprendi e passei a gostar porque eles me ensinavam. Eu aprendi a ler e escrever com quatro anos. Então, também alguém teve que me ensinar. Ninguém sabe explicar de onde é que tinha meu apelido ler até que me explicaram. Alguém me ensinou a ler. Quem foi? E minha vida foi essa. E eu passei uma fase da adolescência muito difícil que eu escolhi ir para a religião da minha mãe, que era uma igreja que eu até hoje tenho muito amor por essa igreja, frequento o culto. Eu sempre falo lá no centro que eu não me intitulo espírita, minha doutrina é espírita. A minha religião são todas, eu sou cristã. eu tenho um extremo respeito por toda e qualquer religião e sempre digo, ninguém precisa deixar de professar a fé para ir para o espiritismo. Você pode continuar sendo católico, frequentando sua missa, seu culto, sabendo que existe uma realidade além daquilo ali e que a doutrina espírita é que prega amor, perdão e caridade. E isso aí a igreja de qualquer um vai pregar. Então, eu sempre digo, eu sou cristã, eu tenho todas as religiões. para vocês terem noção, no nosso centro, ultimamente tem dado em média 300 pessoas, lá é um centro também considerado pequeno, se comparado a comunhão, se comparado a alguns centros maiores lá. E está enchendo, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque quando enche eu recebo um monte de doação. a maioria lá, a gente sempre faz uma entrevista, a gente sempre procura saber, 70% não são espíritas, são evangélicos e católicos. Nosso centro é muito procurado porque não há acepção lá. Então, eu escolhi, eu sempre quis ter uma religião e eu escolhi ter uma religião naquela época que era ser evangélica. E professei minha fé assim e foi muito bom. e eu frequentava, mas eles não me deixavam em paz, né? Então, eu estava lá na igreja e eu aprendi uma coisa na igreja assim, que são as revelações. Porque o evangélico, ele tem revelações. E eu aprendi que se eu dissesse para você, olha, fulana, eu tive um sonho, eu sonhei que fulana vinha, o sonho, as pessoas têm a tendência a acreditar e não se assustar. Porque eu aprendi que quando eu falo de uma vez, as pessoas se assustam. Sejam elas espíritas ou não. Então, naquela época eu aprendi isso. Então, eu fiz as cartas, eu continuei escrevendo minhas coisas no computador também, anotando, e eu dava os recados. Mas eu dava os recados em tom de revelação, de sonho. Alguns recados que eram mais para precaver uma pessoa, eu dava em tom de revelação. Eu sonhei. E assim as pessoas foram me recebendo. Até que começou a acontecer muitas coisas estranhas já na minha fase adulta. eu fui para Brasília. Passei um processo de adolescência muito difícil. Minha família custou acreditar. Eu comecei a falar coisas que não eram legais assim, legais no sentido de, por exemplo, eu tive uma tia que teve um câncer e o câncer já estava num estágio que era de estômago e eles fizeram a cirurgia. Abriram ela para poder retirar o tumor. mas não conseguiram tirar o tumor porque a veia estava passando por dentro do tumor. E mandaram fechar de novo porque não tinha. Ia matar ela mas não ia. E a família falou para ela que a cirurgia tinha sido feita. E assim ela desencarnou achando que a cirurgia tinha sido feita e tinha sido bem sucedida. E eles automaticamente o espírito veio e me contou que não tinha sido feita a cirurgia. E eu falei para o meu pai não foi feito, não foi feito. e eles começaram a assustar e não souberam como fazer. Então eu sofri muito, muito, muito até chegar na porta do espiritismo. Mas minha mãe sofreu mais porque eles faziam cada coisa com a coitada da minha mãe. Aí minha mãe dizia você sempre coloca a culpa em alguém que fala com você a culpa é sempre de alguém. Mas era mesmo. Minha mãe fazia bolo e botava o bolo para assar e tinha um... o César ele dizia assim coloca só um pouquinho de farinha porque o bolo estava ainda lá assando, né? Quando eu botava farinha o que é que o bolo fazia? Muxava, secava. Quando minha mãe via estava solado e eu estava lá, né? Eu sempre lá e a pessoa ela não via a outra pessoa e eu... Então eu fiz muito disso com a minha mãe e ela sofreu um pouco também. E aí eu vim embora para Brasília e passei anos ainda e conheci o meu marido que é o Cláudio e o Cláudio já era espírita desde criança e eu comecei a conversar com ele quando a gente começou a namorar que eu tinha... Eu disse a ele que era um sonho, claro, eu sempre dizia que era um sonho que eu tinha o mesmo sonho todos os dias que uma senhora aparecia e ele falou assim eu acho que você é médium. Eu sabia nem lá o que era médium, né? Falei, se isso for ruim, já comecei a começar, né? A pensar... E começou um processo deles, quando eu descobri o Espiritismo eu fui ler, eu fui estudar e começou um processo meio obsessivo em relação a mim. Eu estava contando para ele esses dias que no dia que eu descobri que ele falou que eu era médium eu estava andando no meu serviço eu trabalhava no ministério e eu estava andando pela rua e vinham quatro cachorros os cachorrinhos viram lata de rua mesmo e o Espírito começou a atender eles para me acompanhar e eles começaram a me acompanhar e eu fui andando e eles juntos e eles me acompanhando no carro e o Espírito do lado eu falava por favor, não faz isso está todo mundo olhando você precisa estudar não faz isso e os cachorros começaram a latir e nisso o seu Jesus seu Jesus era o cara que lavava meu carro viu essa discussão toda entre eu e ninguém e os cachorros eu, ninguém e os cachorros então o seu Jesus dizia você está bem e eu estou aqui brigando por favor, não faz isso e o cachorro latindo vindo para cima de mim seu Jesus eu vou chamar o bombeiro você não está bem calma seu Jesus não chama não eu estou bem e assim eu passei esse processo até que descobri o Espiritismo e comecei a lidar com isso de outra forma no início não fazia cartas não me sentia preparada para isso mudaram o meu mentor que hoje é o Daniel Inácio Daniel que me acompanha e acompanha todos os projetos do centro e tem um outro mentor que acompanha o trabalho específico da psicografia esse outro mentor foi pedido segredo só daqui a 10 anos eu posso revelar quem é o outro mentor então eu sempre chamo ele de Mr. M carinhosamente então Daniel me acompanha e ele também e eu encontrei o Sebastião Márcio de uma forma muito complicada também tudo na minha vida foi meus filhos estudam na creche dela foi aí que eu conheci ela ela conhecia a Cristina que era do Sebastião Márcio e um espírito que era o pai dela queria dar um recado para ela e eu fazia o meu marido passar os recados eu não aparecia então no caso o médium era o meu marido então o meu marido dava os recados porque eu dizia não, não, não não vou fazer isso e ele sempre quis e assim ela nos passou o telefone da Cristina e eu fui parar no Sebastião Márcio para dar um recado para a Cristina e de lá para cá eles não me soltaram mais não é bem assim e fiquei lá mas o meu apoio principal lá são os meus projetos de caridade a psicografia é uma missão que eu sei que eu assumi e que eu tenho que cumprir e que é muito grata porque eu consigo consolar eu não os entes queridos conseguem consolar as pessoas que estão sofrendo e isso é muito bom é muito bom quando vocês começam a entender que existe um além após aqui porque a teoria quando você estuda 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 e você começa a não ver a não sentir aí você vai começando a dar aquela poxa mas será que tem será que não tem é o normal do ser humano e o espiritismo é uma religião uma doutrina boa porque ele permite ser questionado então quando eu consigo passar um alívio para as famílias que procuram lá isso para mim já vale qualquer coisa eu nunca tive grandes problemas eu assisti o filme do Chico Xavier umas 300 vezes sempre que passa eu estou assistindo não porque eu me comparar a ele porque ele é incomparável não vai existir um outro médium igual Chico Xavier porque ele não era só o médium médium somos nós ele era o homem era o homem da caridade do perdão da paciência da indulgência mas eu brinco muito que ele só era assim porque ele não tinha família não casou não teve filho e eu tenho tudo isso então então eu o Chico sofreu muitos ataques eu sofri muitos também mas eu acho que na medida do possível foram foram suportáveis foram bem suportáveis eu não costumo falar da minha vida dos sofrimentos porque essa parte eu nem quero lembrar eu acho que o que passou passou tudo é um aprendizado quem aceitou minha mediunidade aceitou quem não aceitou porque não estava preparado um dia eu acho que vai aceitar então hoje eu tinha planejado toda uma mensagem ensaiado mas eu vou começar ao contrário eu acho que eu sou melhor passando o recado para as pessoas do que palestrando isso é fato então hoje amanhã a gente combinou aqui com o Paulo que hoje seria a palestra vocês iriam me conhecer mas as minhas palestras eu sempre acabo passando os recados porque todos os entes familiares estão aqui estão ansiosos por falar com as pessoas também quem não receber recado hoje não significa que não vai receber amanhã não é só porque tem que ter uma divisão e amanhã eu vou fazer as cartas um dia eu palesto outro dia eu escrevo amanhã não sou eu que vou falar com vocês vai ter um palestrante enquanto isso eu vou escrever cartas e escrever recados também chegarei aqui por volta de sete horas que é para dar tempo de escrever o máximo de cartas possíveis para entregá-las então assim hoje eu quero começar com uma pessoinha que eu encontrei através da Lívia também é uma menininha uma menina não ela é nova por isso que eu chamo ela de menina é a Tessane a mãe dela está por aqui a dona Maeli está ali né a Tessane ela desencarnou num processo de câncer ela está com muita saudade do Pepe que ela está dizendo muita, muita do Guim que é o Tiaguinho não é? está com muita saudade do Tiaguinho ela disse para a senhora não ficar gastando dinheiro com um castelinho e levar o Pepe viu? nesse castelinho acho que é do shopping disse para o Guim que ele pode levar a nova namorada dele no picanha na tábua parece ela disse que pode levar que ela apoia que ama muito ele e sabe que ela que ele também amou muito ela ela quer mandar um beijo para a irmã dela é Tassi é Tassiane né e ela quer mandar um beijo muito grande para a sogra também ela disse que nem sempre foi fácil mas foi necessário e assim para você para o seu esposo hoje quer o Dionne Rios é isso? é acertei então e ela tem autorização para fazer a cartinha amanhã a carta dela ela já está com a entrevista toda pronta mas eu sei que você está passando um processo de saudade muito grande e ela sabe que você veio procurar você não frequenta aqui né então ela sabe que você veio procurar por isso e hoje eu queria te dar um recado hoje também para acalentar seu coração e aplacar um pouco a ansiedade ela fala de tudo ela está perguntando se você lembra do batizado de Pepe do casamento nossa ela é muito lúcida muito está muito bem ela diz que o processo da doença não para ela não foi doloroso o desencarno não foi fala muito do Tiaguinho que é o Guim né muito 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 que ele é roqueiro não é? é roqueiro então eu quero te aplacar a ansiedade hoje porque ela virá amanhã tá bom? eu só quero que você vá para casa um pouco mais confortada hoje mas ela é uma menina muito bonita loira está cheinha né eu brinco com elas porque e está muito bem tá? eu só quero que você aplaque o coraçãozinho também porque às vezes quando a lágrima é de saudade sem muita dor isso faz bem mas quando começa a ansiedade eles também ficam ansiosos mas ela está mandando mil beijos eu falei pra ela que amanhã eu vou escrever por ela então ela não precisa contar tudo hoje porque senão eu vou ficar aqui com ela porque ela é então a T vai escrever amanhã Tessane não é? pois bem é mais ou menos isso que eu faço lá também são passar alguns recados para que as pessoas possam ficar mais confortáveis eu tive uma senhora que me procurou aqui também eu notei o nome dela porque foi lá na fila então pra não ter problema ela está aqui também mas eu sempre anoto pra eu sei que o nome dela é Maria Laura Maria Laura ela manda beijos pra Maria Lúcia e que ama o quadro que foi pintado com a foto dela Maria Lúcia ah você? Maria Lúcia Monteiro achei ela tá vendo? Dona Maria Laura ela disse que foi uma professora sua que pintou esse quadro dela não foi? ela disse que ama o quadro dela está mandando mil beijos pra você você também pinta não é? foi você que pintou a Maria de Nazaré uma que tem a Lívia a Lívia que me falou também de você tá? ela é o que? cunhada sua? é a cunhada ela disse que tá bem bonita com a flor no cabelo não é? pronto passei o recado Maria eu tô também com a dona Cied Cied Polheis a família dela tá por aqui talvez elas venham amanhã né? quem conhecer amanhã eu repasso de novo dona Cied vai esperar um pouquinho tô com seu Adolfo Duzi que pergunta por Gabriela Gabriel Janine Cássio ele quer saber se vocês conseguiram vencer o processo do hospital gente deu certo? é daí? olha então eu achei ó amanhã se vocês voltarem aqui ele tem uma autorização dependendo do grau de prioridade a gente faz a cartinha tá bom? mas se já estão chorando aí eu não posso entregar a cara Adolfo Duzi eu adorei conhecer ele adorei conhecer ele e Janine Cássia Cássia é a senhora né? Cássia Marinalva? é Janine é você? Gabriel e Gabriela ah pequenininho ele fala muito dela muito dela muito muito eu não sei quem é que tem o filho Gustavo? ah então eles estão meio que juntas né? estão meio que juntas ah então eu achei vocês também amanhã se vocês virem e ele estiver no grau de prioridade ele entra para as cartinhas também tá bom? vamos ver tem uma fila aqui eu vou pegar mais ou menos as pessoas que tem a olha tem os tios aqui Atenício Lourdes e Maria ele disse que é da família Vila Boas daqui se não tiver ninguém e alguém conhecer é de vocês? Atenício Lourdes e Maria disse que é da família Vila Boas eles estão os três aqui tá? então pronto seu Adolfo já passei que ele está aqui me cobrando mas eu já passei seu Adolfo e eu tenho outros que entraram também que é Sebastião Freire que é pai da Varleia e Valéria não é? achei também mas ele tem autorização para escrever amanhã tá bom? deixa até ver se é ele mesmo ele tem um sinalzinho tem um sinalzinho aqui dois sinalzinhos né? bigodinho ó bigode né? Sebastião Freire é ele mesmo a dona Maeli sabe quem é que tá com ela lá? a dona Marta viu? conheci ela também tinha esquecido e a Lívia tá aqui me perturbando porque a Lívia é ansiosa quando ela quer falar eu tava ali na fila abraçando as pessoas e o noivo dela ia chegar e ela meio que ia me fazendo abraçar as pessoas assim vai logo vai logo né? e eu abraçando e falando com as pessoas e empurrando as pessoas porque ele ia chegar em seguida aí entra ele ah meu noivo eu falei ah agora eu entendi me fez pastar todo mundo na correria pra então ele entrou mas primeiro ela quer mandar um beijo pra Fabrício Pâmela Murilo Otávio Wendel Viviane Mariana Juliana Gabriela Ana Pathy Paulinha Gisele Laís Nayara Daniela Isabela Lívia passei ela disse pra dizer pra Gisele que a Gisele não era cuidadora era amadora dela porque quem ama cuida é isso que ela tá dizendo ela tá falando aqui cadê o menino que tem um cachorro tatuado quem é o Max que cachorro era esse ele tem uma tatuagem com o Max aí ela tá falando do Bilu do Rambo Billy Billy é não corrigiu Billy Rambo e Cacau são os cachorros também que ela disse o bloco cangona é o seu né? eu disse pra ele sobre um vestido de Versalhes que ela usou que ela queria muito que ele lembrasse desse vestido ele disse que não tinha lembrado eu acho bom você lembrar acho que lembrou né? eu acho bom ela tá falando da Eurotox né? que foi ela queria dizer a Lívia ela tem muitas lembranças inclusive aqui dentro do recanto né? e ela lembra de todo mundo ela lembra das pessoas ela me contava muito sobre a Suzy mas não era Suzy era Suzy Mar então quando começaram a falar Suzy e os parentes dela chamam Suzy Mar ela eu não sabia mais quem era mas agora eu sei a Lívia me mostrou é a Suzy mesmo né? então assim a Lívia foi quem me trouxe e eu dei eu falei a gente vai dar os seus recados também ela tem um extremo carinho pela mocidade daqui pelo pessoal daqui ela disse que as meninas foram tocar violão pra ela lá e cantaram a música da Xuxa acho que é Lua de Cristal ela tá dizendo é isso mesmo que alegraram a vida dela a questão dos lenços também hoje ela falou do cantor cadê ele? tava por aqui que ele arrecadava leite ela disse que ele arrecadou um caminhão de leite ela me contou porque como a gente tem uns projetos lá também ela usou você como exemplo né? e assim vai gente se eu ficar aqui a gente podia ficar a noite toda eu ia ficar a noite toda passando recados mas hoje eu vou fazer mais entrevistas ainda dos parentes de vocês e amanhã eu vou escrever as cartas amanhã é que é o dia mais bonito mesmo do trabalho que é o dia das cartas e os dias também de mais recados eu dou o recado pra aplacar a dor pra aplacar a ansiedade tem a irmã da dona Regina Dulce que eu não sei tá aqui Regina Dulce Inocêncio tá fora? tá aí né? tem a irmã dela tem duas filhas da dona Efigênia não é? dona filha da dona Efigênia também que aí hoje eu descobri que era tia deles né? hoje eu descobri que é isso aí que era a senhora era parente tá vendo? eu não sabia também às vezes eu vou fazendo a pergunta às pessoas e não sei hoje tem aí tem a dona Vilma que aplicava passe aqui também tem a dona Verinha que o filho dela tá aqui tá onde? o Simini isso Danilo Danilo e Fabiana tá ali né? eles tão ali também então tem várias pessoas também daqui do centro que querem passar os seus recados também e amanhã eu vou eu vou chegar antes pra que a gente consiga otimizar eu quero dizer pra vocês que eu ainda não consigo fazer nem tudo nem o melhor mas o que eu tô tentando fazer é isso é aos poucos ajustar eu não segui um padrão nenhuma regra de qualquer outro médio psicográfico porque eu tentei fazer o meu e eu acho que é isso que se aproxima mais então as minhas cartas os meus recados são dados da mesma forma que as pessoas eram em vidas porque elas não mudam lá elas evoluem lá mas da mesma forma que ela falava que ela lembrava ela continua lá então as vezes os meus recados vem com algumas coisas engraçadas porque assim eram as pessoas não é porque depois que desencarna que fica chato fica não era a pessoa até brinquei porque tem um médico acho que é aqui da cidade que é a família dele que vai falar com ele acho que o nome da esposa dele é Rita é Torcato será? é um médico ele é cirurgião vascular gente e Gotardo isso Gotardo isso mesmo e a família dele que me procurou fala assim ele nunca sorri ele disse que eu ia reconhecer ele porque ele nunca sorri então estou esperando ele para ver acho que ele tem filha Lucas Lucas Isabela se eu não me engano é então assim eu procuro passar o máximo de do que era mesmo eu acho que não cabe ao médio modificar não cabe o médio mexer na carta ou no que as pessoas falavam e minhas cartas saem exatamente assim conforme o que eles queriam falar inclusive até o que a pessoa não gosta de ouvir acontece né gente também acontece então amanhã eu vou chegar antes hoje também falei com o Paulinho que às vezes lá eu atendo depois das palestras e que se as pessoas aqui tiverem interesse eu vou ficar aqui após o término e quem quiser vem falar comigo até as pessoas que não colocaram o nome também tem gente que não colocou o nome e quiser colocar hoje eu vou voltar para o hotel e vou fazer o trabalho de véspera para chegar aqui amanhã com o máximo de entrevistas porque eu faço o contrário vocês não me mandam nomes de nenhum desencarnado e nem me contam as histórias isso não é necessário eu faço a entrevista com o desencarnado é o contrário assim eu acho que tem mais tem mais credibilidade mas isso é a Mayra cada médium faz da forma que lhe parecer melhor assim eu consigo lidar melhor então eu acabo que conheço mais os desencarnados e a família do que os encarnados por causa por conta disso então eu queria ler para vocês uma mensagem do mentor do trabalho que eu escrevi por ele e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nos mostrou a transcendência do amor e a erupção dos ensinamentos e em pedra se firmou e caminhou junto a nós e por nós sublime exemplo de humildade virtude e amor não poderia ser maior quando por amor a seus irmãos Jesus se entregou ao egoísmo e a pequenez dos seres errantes não há maior exemplo do que um ser glorioso com alcance planetário sentar-se a nossa mesa e comer do nosso pão e assim ainda o faz nos acompanha nos ouve e intercede por nós junto a entidade divina tudo o que foi formado desde o átomo às esfinges são obras complexas que guardam a superioridade e o poder do pai irmãos sejamos humildes pois a humildade é a irmã primeira do amor e anda de mão dada com a caridade sejamos justos e justifiquemos os nossos passos com os ensinamentos do Cristo sejamos pacificadores atenuando as contendas na certeza de que o maior causador de dificuldades da nossa existência somos nós mesmos usemos e abusemos do perdão e quando tivermos a dúvida de quantas vezes devemos perdoar basta levar nossos pensamentos ao alto e estabelecer quantas vezes queremos ser perdoados pelo pai não há nenhuma ação que não mereça perdão pois nós não perdoamos ações perdoamos pessoas semelhantes não julgues pois será como um mudo falar para um cego o caminho que deve seguir sejamos tolerantes com as escolhas de cada um o livre arbítrio foi dado a todos e não cabe a nós estabelecermos limites ante tudo sejamos amorosos na essência pura e honesta desse sentimento o amor presente em nós é a materialização do ser supremo é o objetivo o meio e o fim de o porquê existimos tenhamos o amor tranquilo de quem é sabedor que tudo nos foi emprestado e não nos pertence cumpramos o nosso papel e sejamos luz na vida de quem passar por nós sejamos desapegados ao que nada nos acrescenta e sejamos mais desapegados ainda ao que é de extrema importância pois se importa para nós imagine para o criador e mesmo assim nos foi dado por algum motivo não por merecimento mas por misericórdia antes de querermos mudar o planeta os irmãos mudemos a nós mesmos sejamos o nosso próprio projeto de melhora o bom arquiteto está sempre a aperfeiçoar os seus projetos e não a criticar os do colega sol e lua convivem no respeito a beleza e a importância de cada um que pacientemente aguarda o seu momento para exercer o seu papel sejamos caridosos e desinteressados o trabalho da caridade que executamos ajuda muito mais a nós do que aos que estão recebendo fazei pouco fazei muito fazei devagar fazei rápido fazei certo ou fazei errado mas fazei fazei e fazei quando a luta estiver grande o fardo pesado lembre-se que o jugo do criador é leve àqueles que cooperam no amor ao próximo como quantificar o amor a Deus como quantificar o amor de Deus como amar ao que não vemos como responder o que é Deus ou onde está Deus simples muito simples Deus está no olhar do seu filho no abraço da sua mãe no colo do seu pai no sorriso da sua esposa e no entender do seu marido Deus está na brisa do mar na braveza das ondas no calor do deserto e no frio do ártico e facilmente antes de tudo isso Deus está perto muito perto Deus bate dentro do seu peito Deus aquece o seu corpo Deus está no seu espírito Deus está em você você é um pedaço de Deus então haja com a honra que é ser uma partícula de um maravilhoso projetor e executor de tudo essa é a mensagem do meu mentor e é uma mensagem para que a gente possa aprender que antes de tudo que a gente passa nós temos o amor de Deus hoje nós todos estamos aqui por misericórdia divina cada um que vem para esse planeta tem um objetivo de evoluir estamos aqui de novo e de novo e de novo para cumprir o nosso papel então quando as mães me chegam porque todos sofrem com a partida dos entes e na bíblia tem uma parábola que fala sobre o oríveis que ele empresta um anel a uma mulher da época muito rica ele empresta um anel e diz pra ela daqui a três anos eu venho buscar o anel e ela coloca esse anel mas o anel é muito lindo é muito valioso passado os três anos ele volta para buscar o anel o que é que ela faz? ela se desespera para não entregar o anel porque ela já pegou a posse do anel para ela e assim são os nossos entes queridos os nossos entes são nos emprestados filho é um empréstimo para que você aprenda o amor sem ser só você mesmo o amor ao próximo é quando você tem um filho é quando você tem uma mãe ali perto de desencarnar perto de você o seu pai que você tanto ama está ali indo embora e ali você vê a impotência do ser humano encarnado nós nada somos e podemos ser desde que fizermos aqui a caridade ao próximo o entender aos desígnios de Deus é fácil? não é não é fácil para ninguém espírito ou não o desencarno é um procedimento doloroso eu falo isso porque eu sempre que vou entregar uma carta eu sempre que vou passar um recado eu falo para as pessoas não chore tanto porque essa saudade machuca dos dois lados os dois planos são machucados por essa saudade mas só quem sabe o que está sentindo é a pessoa que perdeu justamente por isso porque nós entendemos que nós perdemos e aí eu falo olha só ela poderia ser filha de qualquer um a Tessiane poderia ser filho dela da outra da outra mas não é da dona Maeli foi dela ela teve o prazer de conviver com ela enquanto ela pôde se você tem uma mãe uma mãezinha hoje aqui que eu sei que perdeu um filho com 18 anos e sei que está doendo e ele também sabe que está doendo porque ele está sentindo isso mas essa dor tem que ser transformada em saudade mas uma saudade amorosa uma saudade que não machuque aqui e não machuque lá e é isso que as cartas consoladoras fazem é mostrar para as mães para os pais para os filhos que a vida continua que a vida real mesmo a vida que não é de ilusão igual essa nossa é lá é no outro plano e eles trabalham e eles convivem e eles estudam e eles aprendem e repassam e nos ajudam então é isso que eu tenho para dizer a todos os corações que estão sofredores hoje aqui nessa noite passam-se 50 anos tem pessoas que perdem há 30 anos o tempo ele não ameniza dor aquela história o tempo tudo cura uma vez o mentor fez um trabalho uma mensagem e era mais ou menos isso o tempo tudo cura o Senhor é o Deus do tempo é o dono do tempo deixa o tempo passar não quem cura não é o tempo é Deus se você não tiver Deus presente na sua vida se você não tiver aquela força de aprender de evoluir para se auto curar na verdade o tempo não vai curar o tempo ele pode até piorar a gente não pode perder o tempo o tempo aqui é curto para todos nós e nós estamos aqui com um propósito e as cartas vêm para isso para amenizar o nosso tempo aqui para dizer para você assim espera uma hora vai ter o encontro ou então eu estou bem aqui do seu lado eu estou aqui te abraçando quantas cartas eu não recebo com os desencarnados dizendo eu estou deitado do lado dela tem um criado com um copo d'água eu estou ali ela está ali perto de você ele está ali perto de você ele está te dizendo eu estou aqui presente por mais que você não veja ele está lá então eu acho que a função das cartas dos médicos que fazem psicografia é essa é amenizar é aplacar a dor e eu passei por um processo que me ensinou muito me ensinou na prática quase tudo meu foi na prática eu não comecei a estudar a doutrina para poder psicografar eu psicografei para estudar a doutrina porque eu não era espírita eu tinha outras religiões e isso não influenciou em nada porque a gente se apega a divisão a templos de pedra não adora em templos de pedra só se adora a Deus isso em qualquer religião e ali vem Jesus vem Maria vem os nossos intercessores e os seus entes também são intercessores muitas vezes a gente fala assim eu já brinquei porque o Divaldo conta uma história que disse que tinha um assaltante que foi assaltar uma médica e ele disse assim olha eu já assaltei 10 anos seguidos nunca fui pego graças ao meu guia que é a Bezerra de Menezes o Divaldo conta muito isso meu guia é Bezerra de Menezes aí disse que um dia essa mesma médica ele foi assaltar sequestrou essa médica e aí ela disse eu também sou espírita e ele deixou ela ir porque era para matar ela mas ele deixou ela ir pelo espiritismo eles conversaram e ele disse eu nunca fui pego porque Bezerra de Menezes não deixou era meu guia tempos depois essa médica estava num plantão e ele chegou lá baleado e aí ela reconheceu ele e disse mas rapaz o que aconteceu ele disse Bezerra me abandonou então a gente está sempre esperando o intercessor famoso ah eu quero Emmanuel eu quero Chico Xavier eu quero o Eurípides eu quero Hermance vem cá você tem muitas vezes você tem o seu intercessor do seu lado o seu filho a sua mãe o seu pai que atinge o grau de evolução que trabalha lá que é melhor para interceder por você do que quem te conhece sabe até teus defeitos então é claro que a gente deve querer eu também eu fiquei pensando esses dias para o Daniel que eu assisti um vídeo que diz assim o médio senta e fala assim vamos vamos escrever um livro chama os espíritos eu quero um livro de romance que esse dá dinheiro e não aparece ninguém para escrever e ele forçando os espíritos a escrever eu falo para o Daniel cara Daniel todo mundo fala que tem um mentor e o mentor já foi rei e o mentor já foi isso o Daniel não foi nada o Daniel era de roça ele fala assim é porque você queria o que eu falei quem sabe uma coisa pequena mais ou menos o Kardec uma coisa que fosse mas eu brinco muito com ele mas falo para ele assim você é o desconhecido mais amoroso e mais bondoso que eu conheço ele virou um pai para mim na verdade o Daniel e me acompanha muitas vezes a missão da psicografia não é fácil não é fácil porque você é o ser humano você encontra pessoas e pessoas de diferentes maneiras você encontra aqui vai entender que a carta não vai chegar não hoje e vai encontrar pessoas que vão dizer eu quero minha carta meu pai está aqui eu quero a minha carta eu já recebi mais ou menos assim na fila e você tem que explicar não, mas não é assim não, mas eu quero minha carta você vai escrever minha carta então às vezes no início eu me assustava mais e chegava em casa assim meio ah Daniel eu não sei se eu quero mais prosseguir e eles são bondosos mas são duros eu me lembro que um dia eu falei assim eu larguei muita coisa pela psicografia larguei porque eu não conseguia conciliar muitas coisas do meu trabalho eu sou advogada e eles me cobram muito desde algumas regras tem que ser seguidas e desde roupa até profissão e tudo é muito é muito cobrado e eu larguei um emprego por isso pra me dedicar graças a meu marido também que sustentou todas as outras pontas possíveis então eu larguei e aí um dia eu comecei a pensar assim ah não Daniel mas eu larguei minha profissão e eu sonhava porque a gente tem sonhos assim ninguém nunca sonha eu sonho em ser um coração muito bom em fazer muita caridade daqui a 20 anos a gente sonha assim eu vou ser juíza vou ganhar 30 mil é isso aí que a gente sonha e eu falava ah não Daniel porque eu falhei eu fracassei falei isso pra ele chorando e era o dia de eu trabalhar na psicografia ele disse começando vai chorar em cima da psicografia vai chorando e trabalhando porque o tempo tá passando e já que você já fracassou nesse plano não fracasse no outro não vai fazer a psicografia porque fracassar nos dois não vai é verdade então eu passei vários procedimentos eu consegui conversar com famílias que a dor passou mais eu consegui falar com famílias que a carta aumentou a saudade então são pessoas a gente trabalha com pessoas o que eu sei é que a missão é essa passar um pouco e quando eu conversava com meu marido e ele sempre foi o comentador disso tudo eu dizia eu não vou fazer isso quantas vezes eu nunca neguei isso pra ninguém eu falava não vou quantas vezes eu não levantei dizendo assim hoje eu não vou no centro fazer aquilo ali porque o centro foi assim eu cheguei lá numa reunião que eles também foram bem espertos eles perceberam que não podiam me assustar então a primeira vez que eu sentei eles deixaram eu sentar com a folha no colo aí onde vocês estão eu disse eu não quero subir na mesa não fica aqui aí fiquei daqui a pouco eu vi que era desconfortável eu falei não eu vou subir na mesa só tinha oito pessoas aí muito bem na próxima quarta que era na quarta tinha quarenta pessoas já subia olhando eu falei é aumentou um pouquinho na próxima tinha cento e cinquenta e assim foi e hoje eu chego lá eu brinco com o presidente porque às vezes ele senta e ele chora demais ele chora tanto que as pessoas confundem acham que ele é a família que vai receber a carta ele chora mesmo e a gente fica sempre monitorando ele onde é que ele vai sentar hoje porque como eu já sei as cartas que eu vou repassar eu fico tossendo que ele não sente perto da família outro dia eu fiz uma carta do menino que eu eles acabam se tornando meus amigos depois o Ramon Ramon desencarnou com dezoito anos foi assassinado em Brasília morava na periferia e teve um procedimento e foi assassinado então a família do Ramon foi apareceu lá alguém indicou e eles sentaram assim então nunca tinham não vi eles eles também nunca tinham me visto e nesse dia da carta eu procurei o presidente o Nivaldo gente cadê o Nivaldo Nivaldo sentou do lado da família eu falei hoje ele vai dar um treco quando eu comecei a ler a carta a família foi chorando e ele foi chorando com a família virou sabe e eu sempre tenho que me segurar sabe porque as pessoas perguntam como você é forte você não chora sabe porque eu não consigo chorar porque ele está muito real perto de mim aquele sentimento que a família tem ai eu não tenho ele perto de mim eles estão longe não eles estão bem aqui do meu lado eles estão estão aqui do meu lado que a Lívia está quase me empurrando aqui porque ela é ansiosa e eles pegam em mim eu brinquei hoje com a família dela porque a Lívia ela tinha uma fita que colocava aqui com a sonda que passava e essa fita tinha que ser cor de pele porque ela não queria branca né era aquela coisa branca então quando ela veio para mim ela tinha a impressão que aquela fita ainda estava aqui como ela consegue me tocar e eu consigo tocar ela disse tira a fita de mim Maira eu não preciso mais da fita e eu fico tempos tirando a fita da Lívia tempos tempos falei já tirei Lívia aí ela vai no espelho e vê a fita não a fita está aqui eu falei sabe o que é isso foi a marca que ficou tu tomou sol e a fita ficou marcada e assim vai então eles estão muito perto o que vocês veem muito distante para mim está bem aqui mas aí você vê como o sapato aperta na gente eu fiquei grávida do segundo bebê e passei a gravidez muito bem só que o meu mentor dizia vai ter um procedimento difícil nesse parto eu preciso que você se prepare porque o bebê não vai conseguir é um procedimento que o bebê não vai conseguir e a barriga foi crescendo e eu fazendo os exames e tudo bem tudo bem eu não tive problema nenhum durante a gravidez eu falei assim olha às vezes eles erram também eu falei olha eu acho que Deus teve misericórdia de mim não vai acontecer nada marquei a cesárea normal para tal data tudo tranquilo mudou o médico de última hora a médica que fez o meu parto ela já tinha feito quatro mil partos mas errou no meu e o meu filho ficou quatro minutos sem respirar nasceu morto e ficou quatro minutos foi reanimado entubado colocado na UTI lá para o quarto quinto dia o médico falou para a gente eu acho que ele não vai sobreviver eu não posso dizer que ele vai sobreviver tirava os remédios do coração a dopamina e ele não reagia ele arrocheava de novo e tinha que entrar e esse remédio se você deixar muito tempo tomando o coração também não aguenta e eu me lembro que nesse dia eu parei na incubadora e falei assim eu fiquei estágica eu falei Daniel eu não acredito eu estou fazendo e aí você entra naquele processo eu estou fazendo tudo o que vocês estão me pedindo não leva meu filho não e aí ele fala assim para mim nós não estamos levando cada um tem o seu momento de estar aqui e eu rezei tanto eu rezei tanto a Deus eu falei Deus não faça isso comigo e o Daniel dizia você precisa ser exemplo daquilo que você prega você tem que ser exemplo daquilo que você prega você não prega isso que existe a vida apoia você não sabe que existe como é que você vai aplacar sofrimento de alguém se você não acredita mas era o meu filho que estava ali e ali eu entendi em frente àquela incubadora eu disse eu preciso realmente entender aquilo eu me lembro que eu fui para perto dele eu cheguei e estavam fazendo um procedimento na cabeça dele para colocar os remédios pela cabeça porque já não achavam mais as veias e eu me lembro que eu cheguei nele assim e falei assim eu me despedi dele eu falei Deus se hoje é o dia dele então pode levar eu só quero que você me dê força para continuar eu preciso continuar então se é seu pode levar eu me lembro de ter falado isso e virado as costas e fui para casa mas Deus ele é misericordioso em muitos aspectos às vezes não é por merecimento nosso é por merecimento deles ou vice-versa e meu filho tempo dois dias depois arrancou a própria sonda e começou a respirar sozinho também arrancou os aparelhos e daí progrediu hoje o Claudinho tem dois anos o que ia ficar com sequela eles sabem bem porque está na creche sabe nos dois anos ia ficar com sequela eles diziam que talvez ele não andasse talvez ele não falasse talvez nem os dentes nasceriam corretamente pelo tempo que ele ficou sem oxigênio no cérebro a médica dizia olha ele pode ficar vegetativo e eu me lembro que eu falava para o meu marido eu falava eu quero ele de qualquer jeito se é isso aí a minha missão eu quero ele mas um dia eu entreguei ele a Deus eu falei se for para ser vai ser mas Deus me devolveu hoje eu falo assim eu acho que é para me provar isso aí que essa minha missão tinha uma grande importância eu me recusava muito a fazer e depois que aconteceu isso com o meu filho eu vi que eu podia ajudar as pessoas também com isso e que era egoísmo meu ficar com isso ficar escrevendo mil cartas em casa enquanto vocês sofriam em casa chorando pelos seus entes as cartas guardadas e eu vi que isso era egoísmo por isso que eu resolvi enfrentar porque ser médium ser espírita e nos dias atuais é um enfrentamento é um enfrentamento porque você já viu os católicos eu digo assim porque eles são os que nós conhecemos é claro que tem diversas religiões mas católico e evangélico eles podem nem concordar entre si mas uma coisa eles concordam os macumbeiros ninguém gosta dos macumbeiros e eles se juntam e não tem então a gente enfrenta isso de quase todas as outras religiões mas eu tenho a agradecer a Deus porque eu não tenho enfrentado isso eu frequento missa e eu frequento culto inclusive os nossos projetos de caridade são mandados para alguns lugares que são de outra religião e eu não tenho enfrentado isso porque os nossos tempos atuais é de universalização mesmo de religião tem uma história que eu acho que ela nem me permite agora já permitiu vou contar ela é muito muito católica mesmo a família dela também é dona aparecida muito católica não é Lívia que está eu já disse para ela se controlar ela está aqui coarbejando o Luiz Fabiano tenha calma nós vamos chegar perto dele mas Lívia é ansiosa e aí ela foi ela foi começou a frequentar o centro ela não frequentava muito muito católica dona aparecida também muito católica católica seu Nelson eu nem achava tanto entende mais ele me entende mais eu brinco com ele que ele me entende mais e dona Filó também era dona Filó para você ter a ideia como minha vida é mais com os desencarnados dona Filó é a avó Filomena ela desencarnou e tinha a creche que é chamada avó Filomena e um dia eu ia passando no núcleo bandeirante procurando creche para os meus filhos e entrei em 14 nada nada estou vendo uma senhora na porta ela é minha filha vem aqui vem conhecer a minha creche essa creche é a melhor você precisa colocar eu coloquei meus filhos por causa dela então eles me ajudam em tudo e foi daí que eu encontrei a Áurea ela é diretora da creche que meus filhos frequentam mas muito católica e um gênio fortíssimo ela sabe que o gênio dela é pesadíssimo e ela começou a frequentar o centro espírita nunca tinha ido sempre foi amigo da Cristina mas nunca ia e começou a frequentar por causa disso ela foi uma duas vezes depois ela ia ter que fazer uma viagem aí ela entrou na paranoia eu estou pecando recebeu a carta da irmã e tudo passou aquele processo assim de negação depois ia viajar aí disse assim rapaz eu vou me confessar porque se eu morrer eu fui no centro espírita eu vou para o inferno eu preciso me confessar e mudou menina ela mudou ela mal falava comigo eu falava assim Cristina aconteceu alguma coisa a Áurea não está eu ia na creche ela passava assim oi 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 eu falei ué e eu escondia muito do pessoal da creche também e aí ela foi no padre mas ela fez esse padre abrir essa porta o padre estava dormindo enquanto ela não se confessou para viajar ela não sossegou e aí ela esperava que o padre ia mandar ela rezar joelhar no milho que é um pecado o padre foi e disse não hoje em dia é a universalização das religiões explicou amorosamente ela que não tinha problema e ela com o gênio bom que ela tem ela disse ah é? pois agora eu vou para o centro espírita já que você não e aí foi que continuou então tem essas negações aí eu falo assim como eu posso fazer querer que as pessoas acreditem a fé cega se eu via se eu via e eu não acreditava eles iam lá em casa às vezes eu estava no banheiro tomando banho quando eu olhava no box tinha um eu falava você não está aqui ah não eu estou aqui e eu preciso escrever falei mas gente às vezes eu estou em casa assim que lá em casa a gente mudou e eu tenho a gente comprou uma máquina de café porque eu gosto de oferecer café para eles as pessoas ah mas essa menina é doida eu acho que eu sou mesmo mas sabe o que acontece você vê você tem um pai o pai gosta de galinhada sempre gostou de comer galinhada ele se foi mas tem determinadas datas que vocês faziam a galinhada para ele custa fazer a galinhada em homenagem a ele calma Lívia e custa fazer e custa colocar do lado e dizer isso é uma homenagem a você não custa você está prestando uma homenagem então é assim com café lá em casa a gente faz isso então eu recebo todos eles lá e vou dizendo você quer café? você quer café? tem vezes que a mesa tem 14 xícaras eu tenho uma senhora que assiste o jornal até no domingo admite se não acender aquela televisão na hora do jornal nacional e ela me conta tudo então eu tenho esses procedimentos e eles se tornaram meus amigos e eu vejo as coisas de um jeito muito simples muito simples nada é tão fantasioso quando eu vejo as pessoas falando algumas coisas não é assim que funciona eles continuam sendo eles e nós continuamos sendo nós e podemos conviver às vezes você tem um parente lá no interior do Ceará você consegue ligar falar com ele às vezes você nunca nem o vê mas só porque sabe que ele está lá não sofre tanto aí o filho desencarnou você acha que ele vai te abandonar? Deus é misericordioso Deus é um Deus de amor não vai colocar alguém no seu coração e tirar de vez não acabou eu nunca mais vou ver meu pai meu pai você talvez não consiga ver pelas limitações mas ele está lá e é isso que eu tento botar nas cartas então hoje eu vim muito mais para dar alguns recados e para me apresentar a vocês eu acho que vocês foram muito bondosos em me receber eu disse hoje ao Paulinho que ele estava me esperando no aeroporto e eu vi ele no vidro e falei Aure, eu acho que ele está pensando é só aquilo ali? eu trouxe lá do Brasília só aquela menina andando ali? porque tem muitas outras pessoas que poderiam ajudá-los de forma melhor talvez mas eu me proponho a fazer o que eu aprendi e aprendi com os meus amigos desencarnados e é assim que eu pretendo continuar fazendo melhorando, claro e a única coisa que eu prego muito também que qualquer religião prega é a caridade se você quer fazer um bem ao seu ente desencarnado faça caridade em nome dele ele recebe aqueles benefícios eu escrevi uma carta de um suicida em Brasília que se tornou uma pessoa muito especial para mim nós temos mania nós julgamos inclusive até quem se foi nós somos bons de julgar julgamento é nato então a gente tem mania de achar que um que praticou um erro ali num momento de dificuldade ele não vem escrever ele não tem mérito não é assim ele praticou o erro e Deus está ali para ser misericordioso com ele com a família com todo mundo então ele escreveu uma das cartas mais bonitas que eu já tive o prazer de escrever e ele me veio o Bruno ele era um policial ele numa briga ele matou a esposa e se matou em seguida e a família dele ficou desolada claro mas eu me lembro que a mãe dele dizia assim ele me disse que a mãe dele rezava pela menina que ela aceitava até ele ter se suicidado mas ela não conseguia aceitar ele ter matado e o Bruno veio muito nisso veio muito pelo pedido de perdão e pelo dom de perdoar e ele me ensinou isso ele me ensinou o respeito também eles me ensinam cada um uma coisa eu já peguei senhoras que me ensinaram a cozinhar tudo bem que eu ainda estou aí pelejando me ensinaram músicas me ensinaram coisas antigas então eu aprendo com os familiares de vocês eu fico pedindo agora que eu queria alguém assim um promotor que tivesse desencarnado para me ajudar num concurso assim próximo mas aí eles não vão deixar claro então a família do Bruno me procurou porque eles queriam saber o que eles podiam fazer para amenizar aquela dor e para qualquer família serve isso faça caridade em nome dos seus entes e eles vão receber os benefícios tudo o que vocês fizerem em nome dele em homenagem a eles eles vão receber o seu Jorge que é o que o presidente falou que é quem fundou o centro ele é muito gênio forte também até hoje ele fica lá e ele é brigão mas ele era muito extremamente caridoso e aí quando eu o conheci é aquilo que eu admirei mais nele e hoje quando eu estou lá às vezes aperreada acontece cada coisa porque assim a gente recebe doação de cesta básica e de repente a gente dá tudo aí eu fico falando vala-me Deus do céu me ajuda porque agora zerou tudo não tem mais nada aí seu Jorge diz calma minha filha que o patrão é rico ele está desencarnado que patrão só sou do senhor mas o patrão que ele dizia era Deus então esse a menina dos meus olhos nesse trabalho é a caridade são os meus projetos o projeto da sopa a gente distribui sopa todo sábado temos os vales gás agora que a gente doa gás a família que não pode porque gás está muito caro hoje em dia cestas básicas bazar então a gente está montando vários projetos lá e são essas as meninas dos meus olhos e a psicografia eu faço muito por vocês por vocês que eu digo encarnados e desencarnados porque eu acho que é uma forma de amenizar é uma forma de torná-los mais juntos dos seus entes então hoje eu quero me desculpar por qualquer coisa eu não sou palestrante é uma coisa que eu não faço mas quero agradecer a oportunidade que me foi dada aqui hoje de poder conviver com vocês é um centro maravilhoso de uma energia muito boa de muitos espíritos inclusive os que já trabalharam aqui também e os que vocês trouxeram hoje aqui pra dentro da família de vocês eu hoje vou trabalhar a noite toda eu sempre faço isso pra que amanhã a gente tenha as cartas também pra nos alegrar a minha capacidade a minha capacidade é reduzida mas no que for possível se o Paulo me convidar de novo eu volto um outro eu volto um outro pra escrever mais também pra vocês então eu agradeço meu mentor agradece também a gente deseja que vocês hoje retornem pra casa com mais fé com mais esperança e que a gente possa colocar um pouco de esperança de amor no coração de cada um o espiritismo ele diz que a coisa que você tem que fazer resumindo é domar as suas más inclinações porque todos nós temos problemas nossos que nós colocamos nos outros mas os problemas são nossos que nós podemos resolver só nós podemos então vamos domar também isso aí e eu busco isso eu falo pro meu marido assim ah não Cláudio porque eu tenho muito medo das vezes as pessoas me encontrarem lá no mercado de short mais curto aí eu fico olhando ah não Cláudio aí eu falo mas é porque eu não sou santa eu sou a mãe de família a mulher brava tem um marido também que não, estão brincando gente ele é muito bonzinho eu que sou o mais bravo e eu tento fazer com tudo isso trabalhar com tudo isso então eu tenho as minhas limitações também e em nome dessas limitações que eu quero pedir desculpa qualquer coisa hoje mas eu sempre dou o melhor de mim o que eu tinha pra dar hoje pra vocês é muito amor muita esperança e não cabe aqui e vocês foram um divisor de águas também nesse meu trabalho quando eu vim pra cá eu aceitei divulgar um trabalho que eu não divulgo vocês quem me viu muito no Youtube me viu duas palestras porque o centro quando eu faço a palestra eles publicam no sitezinho deles mas não existe as cartas consoladoras publicadas na internet e nós já somos 205 cartas em 4 meses então eu agradeço muito amanhã quem puder vir amanhã é o dia das cartas hoje quem veio pra ver só eu é culpa do Paulo mas amanhã é o dia das cartas então muita gratidão muito amor por vocês que Deus abençoe muito viu muito obrigada aplausos eu mais baixo eu não sei se o recanto subiu ou se o céu desceu mas eu tenho certeza que está cheio de anjos de Deus porque a Mayra trouxe pra nós o seu coração que agora não é só seu é de todos aqueles que aqui estão Mayra certamente vai voltar com a tua doçura com a tua delicadeza com o teu carinho com o teu afeto fazendo as doces mensagens a consolar a confortar e a esclarecer os nossos corações nós vamos entoar a poesia da prece para encerrar as nossas atividades talvez a Suzy tenha algum recado pra lá tem Suzy ah a Suzy vai sortear um quadro isso isso passar no barraquinho dos bombons também viu gente de uma a Mayra vai dizer o número de 1 a 145 o meu não posso falar gente deixa eu contar uma coisa claro deixa ela contar uma coisa o Paulo eu falei domingo passado do livrinho a Augusta já tinha falado pra mim a letra do Paulo é de médico e aí a Mayra tinha falado assim gente escreve o nome legível depois vocês vêm olhar a letra do Paulo ele fez caligrafia pra fazer essa letra fiz caligrafia uma semana caprichei fui lá em cima abaixei apagava tornava de novo e claro eu fui sorteado com a presença de todos vocês mas a Mayra tem um número pode ser de 1 a 145 45 então vamos ver qual é o número 45 sabrina 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 tá lá então muito bem parabéns sabrina olha ganhou um livro né ela já tá há um quadro palestrante também erra médio não ela já tá vindo tá vindo voando é volitando né porque espírito claro tá chegando lá vem ela chegando mais um passo isso é um quadro belíssimo encantador pra guardar no coração até eu queria ganhar mas parabéns ae seria melhor o abraço da Mayra não seria não eu acho que seria da Mayra do Paulo Hernandes eu não sei não ae isto muito bem olha deixar registrada a nossa imensa infinita gratidão a nossa amiga Mayra que aqui esteve com tanta doçura com tanta brandura com tanta generosidade porque não é tão simples deixar a comodidade do lado da sua casa e vir numa viagem certamente cansativa para trazer uma mensagem que consola que conforta que esclarece que muda os nossos corações é possível que nós tivéssemos tombado ali por alguma dificuldade por uma aflição por uma tristeza por uma depressão por uma saudade a mensagem da Mayra ergue nos nossos corações o desejo de caminhar o desejo de caminhar um tanto mais recolha-te Maria Mãe Santíssima esse doce agasalho de luzes a amparar o teu coração sempre mais Mayra para levar essa doce mensagem a tantos que dela tem necessidade essa cidade eu tenho certeza de que esses anjos celestiais amparam também todos os amigos de Brasília que de lá vieram e que certamente vão levar no íntimo dos seus corações a bondade do céu mas o carinho de todos aqueles que aqui estão recolha a nossa gratidão o nosso carinho e o nosso afeto e o desejo de vê-los em outra oportunidade o mais breve possível talvez final do ano depois nós vamos conversar ou no próximo mês isso aí depende do pessoal de Brasília então juntos nós vamos cantar o Johnny vai cantar a Ave Maria pode ser? o Johnny vai entoar então a Ave Maria que é a nossa prece de encerramento muito obrigado a todos vocês e certamente no momento dessa prece todos nós vamos recolher esse doce sorvalho de amor e essas emanações divinas certamente vão alcançar os corações o passe será coletivo e será endereçado a todos aqueles que aqui estão recolhendo o benefício do céu o benefício de Maria o benefício da espiritualidade guarde a certeza de que as mãos radiosas de Jesus pulsam nos nossos corações endereçam a cada um de nós as expressões de que nós temos necessidade para agigantar a harmonia a coragem a fé e prosseguirmos um tanto mais pense na música mas guarde a certeza que as mãos divinas de Jesus lhe alcançam o coração e essa túnica angélica de Maria vai lhe agasalhar o momento aquecendo confortando e sanando as suas dificuldades com o Johnny nós encerramos fazendo essa prece Ave Maria Senhora do amor que ampara e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos o Senhor sempre é convosco mensageira da ternura providência dos que choram nas sombras da desventura bendita sois vós rainha estrela da humanidade rosa mística da fé lírio puro da humanidade ave Maria Mãe Maria Ave Maria Mãe Maria Entre as mulheres sois vós A mãe das mães desvalidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendito é o fruto imortal Da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura As dores além da cruz Assim sejas para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Ave Maria Mãe Maria Ave Maria Mãe Maria Ave Ave Que assim seja Certos de que Certos de que todos nós recolhemos o divino benefício O amparo de amor Que quebrou todo o céu Alcançou envolver os nossos corações Trazendo o bálsamo celeste E todos nós vamos levar para a intimidade dos nossos lares As luzes que recolhemos na noite de hoje E certamente essas emanações dulcíssimas De harmonia e de equilíbrio Vão envolver a intimidade dos nossos lares Alcançando aqueles que nós muito amamos Sigamos com Jesus Que o teu doce clima de paz Possa ser reinante e constante Juntos dos nossos corações E que assim seja Ah, então tem mais uma musiquinha aí gente Eu sei que o jeito Pode ser Gibelli? Uma música Eu não sei que fascina qual que é o autor É a música? Isso, eu não sei qual que é Mas o Gibelli sabe Um minutinho só Só que a gente trouxe uma lembrancinha Elas vão entregar para vocês Ah, então vai ter Eles vêm de lá e traz lembranças E nós vamos deixar eles só lembrar da gente Olha só Tomara que tenha alguma lembrança para eles aí também hein gente Muito bem Ah, só para falar Mayra, então você vai ficar A Mayra vai ficar mais um pouquinho aqui Se alguém tiver alguma dúvida Ela vai estar aguardando Então o Gibelli vai cantar mais uma musiquinha Pode ser Gibelli? Pode ser Gibelli? Pode apagar as luzes, por favor? Então para a nossa Para a nossa Lívia A gente encerra com essa mensagem Eu tenho certeza que Seria uma mensagem que ela Gostaria de distribuir a todos que passaram por aquela porta Se fosse por um dia Somente por mais um só dia Pra você fazer o que ainda não fez Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez Foi sua última vez O que perdoaria O que você relevaria, priorizaria No dia da última vez? No dia da última vez Fazia diferente, talvez Sorriria mais fácil Talvez abraçasse mais fácil Um gesto pequeno Um ser mais cortês Fazia diferente, talvez Aprender Aprender Respeitar Sentimentos Sentimentos E saber Esperar O tempo Que tal Que tal Se gastasse Alguns poucos minutos Ao menos Uns poucos segundos Do fim De teu dia Pra olhar A beleza Da flor Pra sentir Do irmão A dor Nossa vida é uma estrada de caminho incerto Talvez longe ou perto Não há tempo a perder Com o sofrer É seguir o caminho mais reto Vale a pena pensar em viver Descobrir o sentido Da vida Seja hoje Porque não sabemos Qual será A hora da partida Eu sei que ela Te perturba aí Mas Mas agora Está me perturbando Aqui E se eu não cantar um pedacinho Dessa outra canção pra ela Ando devagar O que eu já tive Presta levo este sorriso O que já chorei Demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levar a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É precisa chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Com um velho boiadeiro Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou De estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Tudo bem Tudo que eu posso dizer é que Essa é uma noite É uma noite Uma noite Uma noite memorável Nós não vamos esquecer Jamais Porque foi marcado Indelevelmente Em nossos corações A presença da Mayra A presença dos amigos De Brasília A presença de corações Tão generosos Quanto aqueles Que aqui estão Aqueles que ficaram No orvalho Mas receberam O calor do Cristo O amparo de Jesus E aqueceram sim Os seus corações E vão levar pra casa Essa bondade do alto Para dividir com aqueles Que vocês muito amam A todos vocês Muito obrigado Especialmente o meu carinho Para os corações de Brasília E a Mayra Vai deixar gravado No teu coração A nossa gratidão A nossa gratidão Vai seguir com as nossas preces Com o nosso carinho Com o nosso afeto Com o nosso amor E já com a saudade Talvez de demorar um ano Seis meses Para ela voltar No recanto espírita Maria de Nazaré E continuar a ser Abraçada Por tantos corações Que aqui estão Muito obrigado A todos vocês Mayra Muito obrigado Muito obrigado Corações Do Hein? Ah Ele está dizendo aqui Que nós também podemos Em Brasília Então nós já vamos fazer Então como a Mayra Era evangélica Era católica Nós já vamos fazer O seguinte Nós vamos batizar O recanto E o centro Sebastião Marte Como almas Irmãs Então estamos batizados Pela certeza De que nós vamos caminhar Juntos Abraçados Num só propósito E o propósito É abraçar Jesus Exercendo a caridade A fraternidade E o presidente Ele quer encerrar Com algumas manifestações Muito obrigado A todos vocês Tudo que eu falei Sobre o centro espírita Sebastião Marte Eu me esqueci Que eu acho que de grande importância É isso Pela nossa responsabilidade Nós fomos Ou somos O primeiro centro espírita De Brasília Do centro espírita Sebastião Marte Surgiram todos os outros Centros espíritas Então eu fiz questão De lembrar sobre isso Para ver a responsabilidade Que nós temos Cada vez que nós colocamos Algo A caminho De alguma coisa Nós temos que Estar seguro De que ao sairmos De um porto Nós temos aonde chegar Então eu acho Foi por isso Só que eu me esqueci De falar naquela hora Mas veja a importância De nossa casa lá Não estou dizendo Que ela seja a melhor não Viu Lá tem um centro espírita Em Brasília Chamado Comunhão Espírita De Brasília É Eu digo lá Que eles são Os primos ricos Da doutrina espírita Então são Enquanto nós temos lá Sei lá Mil Eles tem 50 mil sócios Então a gente vê que Realmente a doutrina espírita Em Brasília Ela tem uma evolução Enorme Muito grande Graças a Deus Muito obrigado A gente que agradece Muito obrigado a todos vocês Gente Se vocês querem continuar Nós fazemos uma segunda sessão Porque sempre tem sessão Boa noite para todos vocês E aqueles que quiserem Uma conversa com a Mara Ela está aqui Carinhosamente Obrigado 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 Obrigado.